Música Foi bom aí gente, vamos começar de novo, vamos voltar Tive que fazer um corte, já aproveitei até pra encerrar o vídeo, vamos ver o tempo É, vou ter que gravar bastante aqui Esse vídeo, o último vídeo foi todo cheio de cortes né, como vocês podem, como vocês perceberam Porque tinha um monte de coisa que eu tive que parar no meio da edição, no meio da gravação Tive que fazer corte porque eu apertei o botão errado, ah merda Bom, a gente já tá ali com os, os capeta ruim, quase morto né Estão vendo que aqui tem um, esse aqui vai morrer por qualquer coisa Se eu achar que ele precisa levar um, um tabef e tocar nele, ele morre Tá, vamos mover a, a ir pra cá Tive mente chata da porra E a Noir vem pra cá E aí eu só ponho a Vert aqui Spiral Break não funciona nesse range, então Foda-se, vou mover a Vert pra cá Eu ia ter colocado a Noir ali pra dar um suporte Mas não tem problema, porque agora eu posso só usar um item de cura em alguém Vamos lá, vai, end phase Nossa, fodeu Se o próximo ataque dele é crítico, já era Boa Acabou que quem deu crítico foi a outra lá, mas tudo suave Vamos nessa Ah, Vert então Não vou deixar a Blanc finalizar aquele arregaçado ali Por quê? Porque eu quero Skill, Legendary Sharing, de novo Tô abusando dessa skill pra caramba, como vocês podem perceber Porque ela é útil para caralho Beleza Aliás, eu nunca mostrei pra vocês, né Esse aqui é o estado atual dos Lily Ranks do time Tiara já tá com 32 Pena que o problema da Tiara é que a gente não ganha nada com ela Por ter Lily Rank alto, exceto o efeito de Lily Rank de ganhar De poder causar mais dano, de poder fazer buffs, essas coisas, tá ligado? Skill, Muscle Memory aqui mesmo, tanto faz E aqui eu vou usar uma skill de suporte, não, peraí, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu ver Onde a Blu anda A Blu anda até aqui, né Hard Break Ah, dá pra ganhar, fácil É Jess, já ganhamos essa luta aqui E eu vou usar um suporte só pela Garantia Tá Buff Fechou? Bora Hard Break Hard Break não pega ali, então eu vou ter que usar Daqui mesmo Acabou Tenho nem o que dizer Facinho, hein Na verdade o que eu tinha que ter feito Era ter usado aquela caixa e algum outro personagem que pudesse atacar em área Como a Blan ou como a Tiara Se tivesse a Tiara teria sido até mais inteligente Mas no geral eu poderia levar a Nepe, por exemplo, pro outro lado E ela ficaria tancando os sapos Ajudando a bater nos sapos e tudo mais Poderia ter levado a resta Ela poderia ter ficado curando E a Noir como líder aumentaria o movimento Essa aqui é uma fase interessante pra ter a Noir na frente Então é, é uma ideia Eu usaria a Nepe pra quebrar uma das caixas Depois Forçaria a Barra Caramba Um milhão de eventos depois Ganha uma boa experiência inclusive também Controle desconectou Daí ele crasha o jogo Eu mato alguém É isso aí Ué? É assim? Check units, vai Nossa Brioco até fechou agora É, sei Pera aí, não Deixa eu salvar o jogo Pedaço de bosta Vamos salvar aqui mesmo Porque sim Eu não tenho muita escolha Não é verdade Não, na verdade eu tenho uma aqui Ah, não vou salvar no zero ainda Eu vou deixar o zero Pra hora que eu precisar Hum Tá Agora a gente tem que pensar Como a gente vai acabar com esses monstros todos aí Vamos ver A gente tem muito gelo, fogo A gente não tem trovão pelo jeito Então são 12 inimigos exatos que a Que o outro lado tem Verde como líder De costume Vou colocar as 4 deusas Tecnicamente não é uma boa ideia Eu tenho a nepe na frente Eu tenho a nepe aqui Porque ela só vai atacar um por vez Tá Deixa eu ver os fantasminhas aqui Mais fácil Tem muito elemento diferente Os fantasmas são todos de gelo O Dogu é de vento O Dogu verde Inclusive Que a Idea Factory Está nos devendo Há muito tempo Não é verdade? E aqui está Temos o Dogu verde agora Tá A gente tem alguns fantasminhas Ah Death Girl Peraí Deixa eu ver esse bicho aqui Self Destruct É Mas é uma skill que eu só pode usar Depois de um certo HP Pelo menos é uma lógica Ela pode usar Reaper também Que ótimo Ainda bem que eu já tenho item Para reviver Tá Então eu acho que isso é tudo Vamos posicionar aqui o time Eu posso fazer uma brincadeira aqui De mau gosto Simplesmente Aliás Vocês podem ver Que a gente tem aqui agora Aqueles É A gente pode A gente tem agora Esses Esses gatos Em forma de Playstation 4 Aqui Não tem elementos Então é Vamos lá Deixa eu só colocar Um chip de Um chip de Hum Quem vai ficar com o chip de De vento Acho que eu vou colocar na plan Só para abrir aquele baú que está ali Baú elemental Geralmente tem coisa diferente Então é Ai Coisa horrível Que é começar a missão assim Puff Eu pretesto jogar assim Cara Na verdade seja dita Eu odeio quando o jogo faz isso Odeio mesmo É muito chato Então vamos lá Vai Vamos só reposicionar aqui No ar na frente Essas duas aqui assim A nepe Pode ficar um pouco atrás Não tem problema Porque a nepe Ela avança de boa Aquele do go ali Legal seria bater nele Com fogo De preferência Quem está com chip de fogo É Stelly Se eu tiver uma jogada inteligente Eu consigo matar esses aqui Vamos começar a batalha E ver no que vai dar Essa merda Ou não Vocês tem save rapidinho E Hora do show Quick save Nossa Deu um bug estranho Quando começou Vocês viram? Vamos ver Eu vi um bug esquisito Vamos lá Vamos lá Vai Show o tempo De boa Talvez é tempo Se eu não enrolar muito E não fizer bosta Skill Muscle memory Para a Stelly Pelo menos essa missão Ela já é Seis personagens Ao invés de Cinco Que pra mim Já é um ganho Dos grandes Vamos ver A Stelly tem cinco De move Então é Um Dois Três Quatro Cinco Vamos lá Vem aqui Skill Support Eu vou deixar a Nep Receber esse buff Ah E ela que tá com fogo Que bosta Peraí Não Achei que era a outra Que tava com fogo Foi mal Foi mal Galera Foi maus Foi maus Aí Skill Legendary sharing Meio roubado Não é mais Eu quero ganhar Essa porra Não tô nem aí Com o resto Quatro Cinco Não vai ficar aqui Aí faz o que? Um Dois Três Quatro Cinco Agora eu vou usar um Bom Agora eu não preciso me preocupar Com limite de tempo Então eu vou Vou pegar leve Vou avançar Do jeito que Vou avançar Do jeito que tenho que avançar Tranquilo Move Move Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Cinco Então vem pra cá Vou deixar a Nora aqui A Nep não pode fazer muita coisa Deixa eu move a Não Não Ela pode andar pra cá Então eu vou mover a Nep Pra cá A Plan usa um Defensa e suporte Na A A Porque Vai ficar muito difícil Pra gente Daqui a pouco Eu tenho alguns Life Fragments Mas eu não quero ficar Desperdiçando Não Acho que isso Dá muito certo Então é A 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 Quem tá com chip de vento Quem tá com chip de vento Um pouco eu disse Um pouco eu disse Um pouco eu disse Quem tá com chip de vento mesmo pra quebrar essa coisa? Ah, acho que... Ah, blam Chip de vento Quem tá com fogo? Ah, ela mesmo Quem tá com fogo? Isso ficou muito mal, tô ligado Pegou mal pra porra, mas vamos lá Esses dois golems aí vão encher o saco pra matar Tá Porra Tá que pariu, hein Ainda bem que eu tenho item de cura pra caralho Quem tá com o trovão agora? É a Stele, né? Vou dar um big save Que agora a gente vai começar a sofrer um pouquinho Primeiro tem que ver até onde a Stele pode andar Essa aí pode andar até aqui Aqui seria uma boa, mas eu vou deixar ela pra cá Porque aí dá pra colocar quatro em volta Quatro, tá Ela pode andar até aqui Então Uma arma em aqui Puta que pariu, hein Vou colocar a verde aqui pra curar no ar que tomou um belo golpe Tá Coroa Acabou Acabou Esse aí deita Eu acabei pulando achando que era o texto Nesse passo você vai ser o campeão dos bumbos Não, que quick save, tá louco? End phase só, por enquanto Eu tenho que atrair esses fantasminhas um por vez Seria a melhor opção Hum Quem vai ficar no range deles, ó Aqui é onde eles começam a bater E esse aqui também Ah não Vou fazer o seguinte então A Noir Ganha um buff de defesa Mas aí eu vou ter que Faz o seguinte então Será que eu tenho algum daqueles strength boosters? Não tem Nossa, eu também tô achando que eu vou ter uma coisa boa dessas logo no começo do game É É um pouco de pretensão demais pro meu gosto Então eu vou só andar com a Blanter aqui Porque eu não queria botar no ar na linha de frente logo cedo Mas eu acho que não vai ter jeito Ela vai ficar tancando a maior parte dos estragos mesmo Esse boss aqui, essa aqui é bossa, essa bossa tem que ir de fogo né, então Moleza Tem que ser um por vez, senão a gente não consegue Enfrentar Eu tenho um Angel Kiss agora que eu me lembrei Se eu não tiver eu tomei no cu Pera aí não Item Tem Tem Angel Kiss é um item que reduz o... Reduz não, que anula status É... Qual o nome daquela merda? Anula Reaper E esse bicho pode causar Reaper né, então a gente tem que tomar cuidado Tá Aqui nos Exágonos ele pode entrar E esse aqui pode vir até onde? Exágonos também Então Vamos lá vir aqui Vou deixar a Nora aqui pra... Vai tomar um pouco de dano? Vai Vai A Nora não vai fazer mal porque a gente pode segurar essa onda um pouco O problema é que ninguém aqui ainda tem como aprender a habilidade que anula com a defesa mágica Defesa mágica da... É... O buff de defesa mágica que a gente vai destravar pra esses personagens é só no... Pra... A Blan vai aprender a usar isso Só... Bem depois Skill... Não defesa suporte na Verge Porque a gente sabe muito bem que... Esses bichos as vezes gostam de atacar a Verge Não sei o porquê Tá Quer dizer, na verdade eu sei sim o porquê Porque a Verge é mais fraca Pronto Eu tenho que usar mais a... A ímpar da suporte Ela não tá ganhando quase nada de coisa com a Verge Covert não, com a Nora Ela vai vir com o que? Ela vai vir com o... Ah! Ataque normal! Easy! GG moleque! Tá GG total Vamo ver... Ela tem... Trovão Né? Trovão Então... Vamo ver a nepe aqui Ai vem pra cá Suporte Vou dar um suporte pra Blan dessa vez Aqui eu vou colocar a Blan na linha de frente Ela vai entrar junto com a Stélia A Stélia tá precisando de 4 Tô precisando de... Ah! A Stélia ainda não subiu! Ah! Então beleza! X-Drive Acabou Easy Não vou pular o texto Texto dessa vez Aliás agora que eu percebi A... A Stélia realmente é uma referência do... Phantasy Star Por causa que o... A roupa que ela usa É uma... Versão Da roupa da... Da Alice Do Phantasy Star 1 Lá na época de... Master System acho que é Era o Master System? Produção! Confirma aí! Era o Master System? Deixa eu dar um Muscle Memory aqui pra... Pra lá mesmo? Só pra acelerar um pouco o Lili... O Lili Rank da... Da... Ai! Isso aqui não vai me fazer a menor falta eu acho Daqui a 2 turn eu tô tomando no Toba por causa disso Tá! Lá vai vir com um ataque de vento Bom... A gente tem Trovão O que vai ser útil pra enfrentar aqueles 2 Golems Sim, eu vou precisar de um ataque de Trovão Bem forte pra matar aqueles 2 arrombados Deixa eu dar uma olhada no tempo antes disso Tranquilo Esticar um pouquinho esse vídeo O problema vai ser o diálogo eterno que vai ter depois disso Urgh! A Estelle pode simplesmente chegar ali E usar um ataque bem aqui no Miolo Vai causar um dano devastador Skill, Support Ela ganha um... Ela ganha um buffzinho das duas aqui Um Lili Boost das duas Ah... Noir mesma coisa Eu sei gente Que eu tenho que jogar mais com a Noir No front Eu tô só segurando Porque o level dela tá muito alto Ela tá com um level muito bom já Ela é a mais avançada do time E... Mais pra frente E eu ainda tenho que me preocupar com os Lili Ranks Eu vou voltar e fazer um grind depois Eu vou dar uma melhorada na... Na Noir aqui Porque ela tá precisando Eu sei que ela tá precisando Então é... Você... Vamos lá Merda Merda Não é minha Que bela bosta Essa daqui Um... Dois... Três... Vai... Tá... Então eu vou tirar a Blan Vou botar ela um pouquinho mais pra cá Skill... Defense, Support... Não... Vou gastar isso agora Ela aguenta... Aguenta o tranco Então... Cilha de Spear Não é ideia mais... Eficiente né Mas... Deve dar Um... Um Connecting Hook Legal... Deixa eu ver... Esse cara aqui é o meu medo Ah... Ele já pode bater na Blan Provavelmente ele vai Inclusive... E eu vou fazer o seguinte então Eu não vou mexer a Neb por enquanto Vou deixar... O problema é que se esse não dá Esse aqui não vai Vou deixar assim por enquanto Hum... Ele vai usar logo aqui em área Não... Tá... Deu Stone... Nada de muito complicado até aí Só usar um Petrigone nela depois Isso aí é... Skill... Support... Vou dar mais um Support O legal desse jogo É que... É... Buff... Ele é cumulativo Você consegue... Você consegue dar buff pra caramba nesse jogo É um negócio até meio injusto Vamos ver... Então agora... Legendary Blow... É morrer E eu nem coloquei Legendary Sharing ainda hein Tá... Overkill... Buff Stone... 14 de experiência... 40... Nossa... Tá quase level 22... Mano... As deusas tão ficando atrasadas em relação as outras personagens Eu tenho que começar a usar elas mais pra matar bicho Seria uma boa eu tá level quase 40 No... Próximo vídeo Não digo quase... Digo quase 40... Quase 30... Aliás... Próximo vídeo não... No final do capítulo... Seria bom estar perto do 40... Eu tenho que compensar um pouco... Porque vai começar a chegar umas missões cara... Horripilantes mais pra frente... Que minha nossa... Vai... Vai zoar... A porra toda... Aliás olha a Blan quando ela tá petrificada que coisa engraçada... Legal... Esse... Eu vou... Esse aqui eu vou agora... Falando aqui... Item... Puta... Devia ter movido esse L pra outro lugar... Tudo bem... Item... Deixa eu ver aqui... Petrigone... O bom do Petrify é que também o personagem... Toma o... O Petrify e fica... Defesa alta pra cacete por um turno... Mas em alta pra cacete mesmo... A NEP vem pra cá... Eu acho que eu vou deixar... A Blan e a Vert fazerem as honras dos próximos dois filhos da puta... Melhor... Nós leves bugs de textura que a gente tem em qualquer bom jogo... Bugzão né... Quando a câmera não tá vendo... Isso aí na verdade eu acho que é uma técnica de... De câmera... Não tenho certeza... Como é que a galera faz pra... Ó... Aqui eu não consigo... Eu vejo através... Ele desabilita o objeto... Ó... Tá vendo que ele tá desabilitando o objeto? Por algum motivo isso acontece... E isso é muito legal... Inclusive... Cara... Eu adoro essa arte que tem nessas texturas aí... Parece que é um... Aqueles círculos que os alienígenas fazem na terra... Sei lá... Cara... Eu não duvido que possa ter... Mão de alienígena no planeta... De vez em quando... Não duvido mesmo... Snap vem pra cá... Só pra... Começar as prestílios ao Legendary Chain em todo mundo... Pronto... Que aí... Eu posso ver com a Blan... Agora eu dou um buff aqui... Cara... Isso aqui é doideira... Pô... Você podia ter usado alguma coisa na Blan, né? Mas se lei... Já era... Eu vou deixar as deusas ganharem um pouco de experiência também nessa brincadeira... Porque... Nossa... Dead, maldita... Eu vou deixar a Blan finalizar então... Porque ela tá bem... Skill... Mas com o Memory na Blan de novo... Pronto... Acabou... Acabou-se... Essa daqui foi... Ahn... Vai... Tranquila demais... Não... Que... Tá... Tô louco do caralho... Tá... E eles vêm ainda, hein? Hum... Esqueci de... Esqueci do chip elemental... Mas não tem problema... Nenhum problema... Boa! Morreu e morreu bonito... Biceps of Her brains... Eu adoro esse achievement... Ai... Vagabundo nos ataques de fogo... Elemento cara de pau... Como é que é assim? Vamos fazer uma zoeira então... Vamos colocar a Nepe... A Verge... Pra ela aumentar o Lily Rank com essas personagens... Tem utilidade? Mais ou menos... Pelo menos elas ganham... A Blan vai ganhar... Ganha... Mais... Ela vai causar mais dano... E o Lily Rank vai ser positivo... Pra... Pra ela... Porque se aumenta o Lily Rank... Quando tiver personagem do lado... Ganha mais... É... Ganha mais poder... O ataque fica mais forte... Então é... Pimba... Missão cumprida gente... Tranquilidade... Bom... Quantos Legendary Sharing eu usei? Era mais do que óbvio... Que eu fosse ganhar uma porrada de... Ai... Era óbvio que ia acontecer... Que ia ganhar uma porrada de coisa... Ai... A Blan e a Verge também subiram de nível... E a Noor também... A Nepe não subiu porque ela não fez muita coisa... Obrigada por me salvar... Eu achei que eu estava acabada... Fico feliz que chegamos a tempo... É sério... Muito obrigada mesmo... É sério... Muito obrigada mesmo... Por que você foi atacada? Não sei bem... Mas... Não é fácil ideia... Alguém disse que ninguém era permitido entrar em Louie... Então... Não é fácil ideia... Ninguém permitido entrar em Louie... O que está acontecendo aqui? Um pouco Blan... Muito bem... Essa garota ainda está confusa... Tente ficar calma Blan... Essa garota também está confusa... É... Desculpe... É... Tem razão... Me desculpe... Qualquer que seja o caso... Vamos levá-la para algum lugar... Quente, confortável e seguro... Então... Vamos lá... Vamos lá... Isso... Vamos achar a cidade mais próxima... Ah... Hum? Como você está, Bale? Ah... Eu posso... Hã? Pode o que? Né... Você... Com licença... Mas você é... Sim... O que eu posso fazer para você, Serita Verde? Qualquer coisa está bom... É... 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 Ah... Sabia que eu tinha te reconhecido... Já faz muito tempo... Ai... Ai... Então você conhece essa garota? É... 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 Ah... Ela era... Você sabe... A garota... A garota... Como assim, Né... É... É... Né... Ai... Uma... General de Limbox... Você quer dizer... Não é? Minha doce pequena Ai... Sim... Com certeza eu sou... Já faz muito tempo... Eu sou muito feliz que podemos nos ver novamente, Serita Verde... Sim... Eu sou também... Ai... Ai... É como se fosse uma irmãzinha para mim... Ai... Onde você esteve? Eu devo ouvir mais ou eu devo falar sobre isso? Ah... Serita Verde... Eu... Senti muita falta de... De trocar... É... De conversar com você... Vocês... Duas... Estão... Bem? Sim... Por... Por... Por quê? Nós fizemos algo estranho? Certamente que sim... Esqueçam... Vamos embora... Tem algumas coisas que eu preciso confirmar no caminho... Ah... Espere por mim... Deu merda... Isso a gente pode dizer... Deu merda... Então... Vamos salvar o jogo... Em algum lugar... Aqui... Tá bom? E eu acho que vai sair esse episódio por aqui galera... Porque já deu o tempo... No próximo episódio a gente continua... Vamos só entrar na Basílica... Que chegou um novo objeto... No caso uma televisão... E sim... A televisão... Fala também... Como todos os outros objetos... Tenha certeza de... Fazer uma... Fazer uma rotação nas suas unidades... Para que todos aumentem de nível... Ou concentre em... Aumentar o nível das que você gosta mais... É a sua escolha... Mas é mais seguro que todos aumentem... É... Todos cresçam... Espero que você se torne amigo de todos os outros personagens... Ah... Use um... Um... Aumento... Um... Muscle Booster... Se você quiser um... Aumento rápido de força... No caso é o Muscle Memory... Eu acho que ele tá na verdade... Dando a dica do... Modo mais rápido de se conseguir... Aumentar o... Lili Rank das personagens... Aqui a gente já... Conversou com esse daqui... Mas você só pode colocar ataques normais... Beleza... É... Todas essas falas aqui... A gente já... A gente já viu... Então galera... Eu vou ensinar esse episódio... Porque já deu... No próximo... A gente continua... A gente vai ter uma nova missão... Ah... Que envolve exatamente... Essa esquisitice... Que aconteceu aqui... A gente vai enfrentar já a Puna... E depois a gente deve enfrentar a Ai... Logo no final desse capítulo... O que significa que... Olha... Temos uma nova missão aqui também... Que é pra... Inimigos de... De gelo... Hum... Interessante... 13 XP... 12 mil créditos... Parece uma boa missão pra... Fazer um Grind... Então eu vou fazer isso... E no próximo episódio... A gente... Já vai enfrentar a Puna... Talvez a gente já encerre o capítulo... Não tenho certeza... Vou ter que fazer um Grind aí... E ver o que acontece... Ah... Pessoalmente... O meu time... Não... Eu já devo ter comentado... Que o meu time... Pra finalizar... Muito provavelmente... Vai envolver essas duas... Eu adoro jogar com essas duas... São duas das melhores personagens... Do jogo... Na minha opinião... A resta ou a Puna... Provavelmente a resta... Eu acho ela mais versátil... Como o Healer... Pesa ela não ser tão forte... E as quatro deusas... Geralmente é assim que eu zero esse jogo... Até porque... Ter a Purple Heart finalizando... Nunca é demais... Mas enfim... Eu vou me despedindo por aqui... Pessoal... Muito obrigado pelo apoio... Valeu mesmo... A gente se vê no próximo vídeo... Até lá... Um grande abraço a vocês... Melhor pra vocês na vida... Valeu... Falou... Se cuidem... E até a próxima... Fui! E... Tchau... 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 Tchau...